Seu filho começa a chorar e fica desesperado e você não sabe mais o que fazer pra acalmar, esse vídeo é pra você. Eu vou te dar cinco dicas que eu aprendi, são os famosos 5S aqui dos Estados Unidos, pra acalmar o seu bebê rapidinho. Quais desses 5S eu usei aqui na minha casa e qual foi a que deu mais certo? Se você chegou agora aqui no meu canal, seja muitíssimo bem-vindo. Meu nome é Marcela e eu sou mãe de primeira viagem da Olivia. Eu como você fui atrás da internet pra buscar muitas informações quando bateu aquela dúvida, aquele monte de dúvida desse mundo da maternidade. Se você já tá inscrito no meu canal, muito obrigada, seja bem-vindo de volta. Eu vou pedir um favor pra vocês, já deixa uma curtida, comenta aqui nesse vídeo. Quanto mais comentários e mais curtidas tiver nos meus vídeos, mais o YouTube vai entender que o meu conteúdo é legal e vai distribuir pra outras mamães. E toda semana eu vou colocar dois vídeos, são todos conteúdos sobre coisas que eu tô aprendendo no meu dia a dia com a minha filha, que eu quero dividir com vocês. Já peço também o favor, se tiver alguma sugestão de vídeo, alguma ideia, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês tenham tentando descobrir no mundo da maternidade, já escreve aqui pra mim, a gente discute aqui nos comentários. Eu adoro ver e responder o comentário de vocês pessoalmente. Quando eu tava grávida, eu não sabia absolutamente nada, nada de bebê. Então, como toda grávida, eu acho que a maioria faz, eu comprei um monte de livro, eu saí atrás de um monte de informação de vídeos, e aqui nos Estados Unidos me falaram, ah, você conhece o doutor Harvey, Harvey? Você conhece o doutor Harvey Karp? Eu não conhecia, eu fui atrás, e ele aqui aparentemente é super famoso, ele é um pediatra que escreveu livros, ele tem um blog, ele fez vídeos, e o mais famoso se chama The Happiest Baby on the Block, que é o bebê mais feliz do bloco, do quarteirão. E ele tem uma técnica dos 5 S, os 5 S's, e eu vou explicar pra vocês quais são essas técnicas pra acalmar o seu bebê, pra acalmar o seu bebê, assim, num passe de mágicas, e funciona mesmo. O primeiro S, Swallow. Se você não sabe o que é Swallow, é o famoso charutinho. O seu filho passou 9 meses dentro da sua barriga, todo apertadinho. Ele tinha água, ele tava todo apertadinho. Quando ele chega aqui do lado de fora, tudo é muito grande, e ele não tem controle dos bracinhos, ele tem aqueles reflexos. Então, se ele tá num momento que ele tá muito nervoso, ele fazer assim com os braços vai deixar ele mais nervoso e inseguro ainda. Por quê? Porque ele vai ter aquela sensação de que ele está no vazio, de que ele está caindo. Então, uma das primeiras coisas que você pode fazer pra acalmar um bebê nervoso, com cólica, naquele momento de choradeira, é embalar, fazer o charutinho, deixar os bracinhos dele bem pertinho do corpo, bem enroladinho mesmo, e segurar esse pacotinho com todo o seu amor. Isso é batata. Muita gente usa essa técnica não com charutinho, mas com o sling, né? Que você veste o bebê, o sling ou o canguru, porque isso também deixa a criança toda envolvidinha, com o paninho lá, e perto do peito, no calor do corpo da mãe. Então, não se esqueça, número um, swaddle, ou em português, pacotinho barra charutinho. Número dois é o side or stomach, que em português seria lado e estômago. A posição mais segura pro seu filho dormir, enquanto ele ainda não sabe se virar sozinho, é com a barriga pra cima, mas nem sempre é a posição mais confortável. Eles têm muitos incômodos nos primeiros três meses de vida, principalmente com gases, com cólica, e você sabe muito bem que quando você tem cólica, o que você mais quer é colocar a barriga no quentinho, virar de bruxo de lado, pra aliviar essa dor. Não é diferente com o seu filho. Então, o que você faz? Se você quiser colocar ele de lado na cama, que seja supervisionado. Não deixe ele de lado e vá embora. Deixa ele de lado e fica por perto pra você ter certeza que ele não vai, de repente, conseguir se virar e vai ficar de bruxo e ele ainda não vai ter força pra levantar o pescocinho e existe um risco de sufocamento. Então, ou você coloca ele no seu colo de lado, com a barriguinha, ou você coloca ele na sua perna de bruxo. Eu fazia isso bastante com a Olivia, eu colocava ela com o corpinho, a cabecinha aqui no meu joelho, com a barriguinha pra baixo, fazia um carinho nas costas dela. Isso acalmava também rapidinho. Então, não esquece, dois, side or stomach, que é lado ou estômago. Três é o shush. É esse barulho de shh, que em inglês seria o shush em português. Shhh. Esse som, que é o som que eles escutam sempre no útero. O útero é um lugar super barulhento. Então, muita gente acha que criança, pra dormir, precisa estar no silêncio absoluto. Não é o caso de bebê. É lógico que você não vai colocar uma buzina de carro, cachorro latino, que não é esse tipo de som que acalma o bebê. Mas o tipo de som de secador de cabelo, aquela televisão fora do ar, você mesmo fazendo shhh, que é o famoso ruído branco. Inclusive, eu tenho um vídeo falando a respeito do ruído branco, dos benefícios no sono do bebê, e tem muito benefício também na hora de acalmar o bebê. Então, se o seu filho tá muito nervoso, você fez o pacotinho, já colocou ele de bruxo e ele ainda tá incomodado, experimenta colocar ele perto de você e faz shhh bem devagarinho no ouvido dele. Eu garanto, 90% das vezes, ele vai acabar pegando no sono. Então, tenta e não esquece do shhh. 4 é o swing. Swing nada mais é do que o movimento, esse movimento assim. Vamos voltar de novo lá pra barriga. O que ele explica é, o seu filho passou 9 meses na sua barriga, sempre em movimento, porque quase nenhuma grávida fica deitada durante 9 meses. Então, ele tá acostumado com aquele movimento normal da mãe caminhando. Então, se você já fez o pacotinho, você tá fazendo o shhh, se você já colocou de lado e ele ainda tá incomodado, tenta fazer um movimento de swing, não vai chacoalhar seu filho, tá? É super perigoso você chacoalhar na hora do nervoso. Mas um balanço, imagine que você tá caminhando, imagine, respira fundo e para pra pensar, quando eu tava caminhando, quando eu tava caminhando mais rápido, era esse tipo de movimento que eu fazia, e faz devagarinho com o seu braço. Isso também ajuda bastante a acalmar. Muita gente acaba caindo nessa depois, nessa associação na hora de dormir, é assunto pra outro vídeo, mas enfim. É uma coisa que ajuda bastante esse movimento, assim, de swing ou balanço. E o quinto é o suck. Suck em inglês é sucção. É natural do bebê que tudo que é momento de sucção, acalma. A maioria deles acalma mamando. Por quê? Porque é um movimento de sucção. É como eles colocam a língua, que eles sentem no céu da boca, e isso acalma muito. Então, chupeta, no filme e no livro dele, ele cita o uso de chupetas. Ele é, inclusive, bem a favor do uso de chupetas. Existem contradições. Eu sei, eu sou a favor do uso de chupeta. A Olivia usou bastante. Muita gente não dá chupeta, mas aí a criança acalma só no peito ou na mamadeira, chupando o dedo. A verdade é, esse movimento de sucção, sim, pode acalmar o seu filho. Então, eu deixaria como o último dos cinco, que é o que ele também deixa, são os cinco S's. Esse último S é o que você deixa por último. Tenta os outros mais naturais antes. Se não conseguir, coloca uma chupeta, dá o mamar, o dedo, enfim. Deixa ele fazer algum movimento de sucção que, com certeza, ele vai acalmar. O que que deu mais certo aqui na minha casa? Como eu já fiz um vídeo falando, o ruído branco e o swing. A Olivia gostava bastante de pegar no sono. Ela não era uma criança que pegava no sono mamando. Então, a sucção, sim, acalma. Sempre acalmou. E acalmava ela de criança, mas não era o que fazia ela pegar no sono. Então, o que eu usei bastante foi esse balanço com um tapinho no bumbum. E eu ficava bastante tempo, antes de eu chegar no quarto, onde já tinha a maquininha do ruído branco, fazendo o shh no ouvido dela. Dicas como essa, eu coloco diariamente lá no meu Instagram. Eu vou deixar o meu nome de usuário aqui pra você já dar uma olhada. Eu vou deixar o link aqui do site do Happiest Baby pra você conhecer um pouquinho mais da história do Dr. Harvey Karp. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti